Bem-vindo a Toca Livros. Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura. Toca Livros e Madras Editora apresentam Eu sou o San Germán, o pequeno grande livro da Chama Violeta em Ação, de Carmen Balesteiro. Narrado por Priscila Scholz Agradecimentos Agradeço ao Poder Supremo de Deus, Pai e Mãe, pela oportunidade de servir à luz nestes momentos de transformação planetária e ao bem-amado Mestre San Germán, por todas as bênçãos e graças recebidas. A minha família terrena, meus pais André e Geni e minhas irmãs Vera e Cláudia, que são a base da minha vida espiritual. A minha estrelinha Nicole e aos meus cunhados Neto e Alex. Ao meu companheiro há 20 anos, Cléudio Bueno, pela paciência, pelo amor, pela compreensão e determinação. Ao meu editor Wagner Veneziani Costa, pela confiança e amizade. Ele acompanha minha jornada espiritual há 23 anos e editou meus primeiros livros. Milagres são naturais, manifeste o seu e curso de maestria e ascensão por Mestre San Germán. Agradeço a Sandra Escapim pela edição de texto em tempo recorde. Agradeço ao reino animal, que me fez conhecer o amor incondicional e a fidelidade por intermédio dos meus anjos, Aloa, Merlin, Shasta e Star, que já estão nos planos de luz, e de Órion e Sirius, que trazem uma nova onda de luz, equilíbrio e inspiração, renovando minha vida a cada dia. Agradeço à família Pax, que sustenta os ensinamentos dos Mestres da Fraternidade Branca na Mãe Terra por meio do trabalho devocional e do exemplo. A Heloísa La Sálvia e ao Jordão Torres, pelo trabalho e comprometimento com o Mestre San Germán e com os Mestres da Fraternidade Branca, dirigindo os trabalhos da Pax comigo desde 1990. Reencontramos-nos nesta vida, mas estamos juntos desde a Lemúria. Agradeço a você que escolheu ouvir este áudio. Este é seu momento de reencontrar o bem-amado Mestre San Germán. É um novo ciclo, certamente para todos nós. Que o poder de Deus e dos Mestres da Luz abençoe em cada momento de sua vida com fé, amor, abundância, saúde e muitas realizações. Obrigada, família Pax, por cocriar este momentum conosco. Eu sou Carmen Balesteiro. Apresentação Vou me estender um pouco nesta apresentação, a fim de que você, querido ouvinte, possa não apenas ter um entendimento maior sobre a participação do bem-amado Mestre San Germán em nossa realidade, como também se aproximar de seus ensinamentos para fortalecer a si mesmo e a nova consciência de unidade no planeta. Os ensinamentos do bem-amado Mestre San Germán, na forma de canalizações feitas por mim, são transmitidas na Pax, que é um ponto de encontro de vários seres de muitas dimensões diferentes. A Pax é uma instituição ecumênica, que respeita todas as filosofias que comungam dos preceitos da fraternidade, da integridade e da luz, e que tem o amor como linguagem. Ela é dirigida pelo Mestre Ascensionado San Germán, da Grande Fraternidade Branca Universal, que é uma família de espíritos que ascensionaram e ajudam a humanidade a aprender maneiras novas e simples de viver estes momentos de transformação planetária. Maneiras que estão de acordo com os direitos humanos e com os princípios divinos para cocriar a paz. Na Grande Fraternidade Branca, a energia flui na forma de raios de luz. Cada raio se encontra sob a responsabilidade de um Mestre Ascensionado, e sua energia tem características próprias. No caso do Mestre San Germán, ele é o responsável pelo raio violeta, e as características desse raio são a transmutação, a aceleração, o perdão, a misericórdia, a abundância e os novos começos. Quando usamos a cor violeta em nossa roupa, ou a visualizamos ou a projetamos, absorvemos a frequência das qualidades de outros patamares. A base do trabalho da Pax é a oração. Há 33 anos, nós rezamos toda quinta-feira pela paz planetária para construir um momentum de uma nova consciência de unidade no planeta. É importante lembrar que a principal prece tem que vir do coração. Ficar repetindo palavras sem colocar total atenção, sentimento e foco no que se diz não é rezar, mesmo que as palavras repetidas sejam de uma oração. Na verdadeira prece, o coração tem que participar do que estamos rezando. Mestre San Germán começou a governar espiritualmente a Mãe Terra em 1º de maio de 1954, a fim de conduzir a humanidade à ascensão de uma nova idade de ouro. Seu templo de luz é sobre uma localização física chamada Mount Shasta, uma montanha sagrada situada ao norte da Califórnia, nos Estados Unidos. É de lá que o bem-amado Mestre irradia a luz para a Mãe Terra. Desde 1988, eu vou a Mount Shasta todos os anos para recarregar minha energia e receber instruções claras a respeito do trabalho da Pax para o ano seguinte. E também levo grupos de pessoas para, igualmente, recarregarem suas energias. Lá, fazemos orações pela paz planetária, já que a montanha é um poderoso vórtex de luz da Lemúria. Mount Shasta é um local precioso e sagrado para mim, pois foi lá que o Mestre San Germán me transmitiu orientações muito importantes. Além de me mostrar que seu templo de luz se encontra exatamente em cima da montanha, ele também pediu a realização da primeira Conferência de Metafísica no Brasil, em maio de 1988, durante o Festival de Vesac. E me pediu para ir a Mount Shasta todos os anos no mês de agosto, no dia 13 mais precisamente. 13 de agosto é um dia muito especial na minha vida e na história da Pax. É o dia em que o Mestre San Germán se aproxima mais do meu corpo físico e também do corpo das pessoas presentes nos rituais que realizamos em Mount Shasta. Um pouco de história. Eu morava em Los Angeles, onde passei um ano. Certa vez, um grupo de amigos do templo maçônico que eu frequentava me convidou para passar o fim de semana em uma montanha e aceitei. Ali, nasci para a minha verdadeira vida. Era fevereiro de 1988. Lembro-me de que foram 11 horas de carro de Los Angeles a tal montanha, que se chamava Mount Shasta, onde passaríamos o fim de semana. Quando chegamos, já noitinha, nevava muito e logo fomos dormir. A certa altura, acordei e vi o Mestre San Germán no quarto, diante de mim, pedindo-me que saísse da casa, pois queria me mostrar algo. Respondi que estava nevando e pedi-lhe que falasse comigo ali mesmo. Mas ele insistiu que eu devia sair, porque tinha de ver algo. Então, saí e dei de cara com a montanha. Mas o Mestre me fez ver que havia mais alguma coisa e me mostrou o templo de luz que ficava acima da montanha. E o templo que estava ali, acima de Mount Shasta, bem na minha frente, era um lugar que eu já conhecia, pois, desde criança, visito esse templo todas as noites quando vou dormir para conversar com o Mestre. Só não sabia que a localização geográfica era aquela. Fiquei muito emocionada com aquela situação. Lembro-me de que tocava uma música na casa ao lado e senti uma verdadeira transformação. Foi nessa ocasião que o Mestre me pediu para realizar as Conferências Internacionais de Metafísica, dizendo que a primeira deveria ser na lua cheia de Vesac daquele ano. Era dia 14 de fevereiro de 1988. Desde então, a Pax realizou 22 Conferências Internacionais. O Mestre também pediu que eu retornasse à montanha todos os anos, no dia 13 de agosto, para que ele me instruísse quanto às atividades da Pax para o ano seguinte e recarregasse a minha energia. Isso tudo aconteceu um dia depois da Convergência Harmônica. A Convergência Harmônica foi um evento ocorrido de 13 de agosto de 1987 a 13 de fevereiro de 1988 e pode ser resumido como um momento de dispensação crística, quando a humanidade recebeu bênçãos especiais durante seis meses para que mais pessoas pudessem despertar para a verdadeira espiritualidade. Em 2012, pela primeira vez, o Mestre trocou o corpo energético das pessoas que eu havia levado a Mount Shasta. Depois, quando retornamos ao Brasil, fizemos um ritual na Pax, no qual usamos uma enorme pedra física, que foi especialmente preparada para que as pessoas no Brasil também pudessem trocar de corpo energético. Essa pedra, até hoje, encontra-se no chão, na entrada da sala de oração da Pax, a fim de que todos os que lá entrarem possam passar pelo processo de transformação. A lição de casa A Mãe Terra está passando por grandes transformações. Todos os elementos da natureza, fogo, terra, ar, água, estão passando por ajustes energéticos. E isso nos possibilita reavaliar nossa vida pessoal e nossas escolhas específicas, para que possamos fazer a diferença e criar uma nova plataforma e uma nova forma de ver e de manifestar a unidade e a perfeição, alinhadas aos elementos, que são a nossa base no planeta. A energia deste momento é a verdade. Precisamos viver a verdade em cada instante de nossa vida. O bem-amado Mestre Saint-Germain ensina que ninguém precisa ser pobre para encontrar a paz interna e ajudar as pessoas. Ao contrário, com abundância e sendo um exemplo vivo, respeitando todos os reinos e formas de vida, nós temos condições de servir de uma forma melhor e de tocar mais pessoas ao redor do mundo. É claro que agimos de acordo com nossos pensamentos e escolhas conscientes em nossa vida diária. É muito importante que todos nós possamos assumir a responsabilidade de formar uma nova geração, capaz de usar a mente e o coração de forma positiva e construtiva. O preâmbulo da Organização Cultural Científica Educacional das Nações Unidas, Unesco, começa com as seguintes palavras. Uma vez que as guerras começam na mente dos homens, é na mente dos homens que as defesas de paz devem ser construídas. Sempre temos duas energias dentro de nós, ajudando-nos a fazer escolhas na vida. Uma vem do coração, que é o amor, e a outra vem da mente, que é o medo. A mente, em geral, analisa e julga. Quando não se tem disciplina para acalmar a mente, ela cria ilusões e atrai sofrimento. Seria mais fácil viver em sintonia com o coração, uma vez que ele é o lar do amor e da compaixão. A mente e o coração criam uma batalha diária para que possamos decidir como direcionar nossas escolhas conscientes. É importante que cada um possa assumir a responsabilidade de escolher viver de acordo com a própria intuição e com os sentimentos do próprio coração, com mais paciência, humildade e generosidade ao lidar uns com os outros. Deus sempre fala conosco de coração para coração e ele nos ama muito. Nunca perde a paciência conosco e espera que o nosso coração possa, finalmente, acordar e assumir controle total de nossa vida, a fim de que possamos começar a praticar todas as virtudes divinas e nos tornar felizes todos os dias, de forma simples e eficaz, de acordo com o nosso livre-arbítrio, porque a felicidade é o caminho mais fácil para se manifestar a paz. Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação.